Fala galerinha! Filipe, fazia barulho aí! Galera, é o seguinte, vou gravar esse vídeo hoje e falar um pouquinho sobre projeto e sobre as principais dificuldades na hora de você montar o seu motorhome artesanal ou o seu motorhome profissional e as principais dificuldades que até as fábricas enfrentam na hora de montar esse motorhome. E antes de mais nada, clica no joinha, clica lá no inscreva-se se você não é inscrito no canal e clica no sininho, você clicando no sininho, toda vez que a gente postar um vídeo aqui esse vídeo já vai de primeira mão para vocês, beleza? Então vamos lá para o vídeo Galera, quem me conhece aí pelo canal do YouTube sabe que eu montei um ônibus montei um motorhome em um ônibus O371 1992, um ônibus velho montei 100% aqui dentro da nossa garagem e agora eu estou montando aí alguns projetos para alguns colegas para alguns conhecidos, para alguns clientes e esses projetos também seguem a mesma pegada que é a montagem artesanal então tudo que a gente faz aqui dentro da nossa garagem é artesanal é feito manualmente, com máquinas, com formão, com adaptações que a gente monta aqui desde a parte de marcenaria, parte elétrica, parte de serralheria, solda então é tudo adaptado, tudo artesanal e a grande dificuldade, uma das maiores dificuldades que o pessoal enfrenta é poder dimensionar, poder fazer a coisa da forma certa no meu Instagram, no YouTube aqui também e também no WhatsApp, o pessoal me chama perguntando Lucas, passa um projeto Lucas, manda para mim a planta da hidráulica do seu ônibus Lucas, monta um projeto para a Kombi para mim um projeto elétrico para a van um projeto elétrico porque é bem difícil você dimensionar exatamente o que você vai precisar por exemplo, na parte hidráulica na parte hidráulica, o pessoal fica naquela dúvida eu uso uma bomba 3.0 uma bomba mais fraca uma bomba 5.0 na hora de montar a parte elétrica a pessoa fica na dúvida Lucas, qual que é a grossura do fio que eu devo usar? qual que é a voltagem do inversor? quantos watts eu preciso, qual inversor eu devo colocar para me ligar uma geladeira, para me ligar um micro-ondas então isso que quebra a cabeça do pessoal e quebra a cabeça até dos próprios das pessoas que montam que são profissionais nessa área então galera, para montar essa parte aí para ajudar nessa parte aí eu sempre procuro postar os vídeos aqui e mostrar algumas coisinhas para você mas não é simples assim precisa sempre ter um negócio mais profissional um negócio mais exato uma conta mais certa e para isso galera chega Leandro para isso, tem o Leandro aqui que está trabalhando comigo já faz um tempo está trabalhando aqui na garagem e o Leandro, ele está no último ano aí de faculdade de engenharia mecatrônica é isso Leandro? ou controle automação controle automação qual que é a sua faculdade Leandro? é o NIP o NIP aqui em São Paulo aqui em Tatuapé Tatuapé, região da zona leste aqui de São Paulo e o Leandro galera ele veio aqui para a nossa garagem aqui justamente para isso para ajudar a dimensionar ô Felipe vai fazer barulho aí mano o Leandro está gravando o vídeo é o vizinho a gente está aqui galera o Leandro veio para cá para tentar ajudar a gente dimensionar melhor montar um projeto projeto elétrico projeto hidráulico o Leandro ele manja bem dessa parte até porque ele estudou para isso para montar projeto elétrico não é isso Leandro? automatização automatização a parte de automatização a gente consegue dimensionar projetar também sim no caso a grossura do fio especificações técnicas especificações técnicas tudo isso daí então galera o Leandro eu falei para o Leandro Leandro monta um canal no Youtube para você ajudar o pessoal também monta lá um Instagram para ir ajudando o pessoal então a intenção é essa o Leandro vai montar eu vou colocar o link do canal do Leandro se você se inscrever lá você vai ver que vai ter poucas pessoas porque o Leandro está começando agora mas a intenção dele é ajudar e tentar aí ajudar o pessoal que está montando artesanal e não sabe a dimensão não sabe dimensionar ainda o seu projeto então se você entrar em contato com o Leandro a primeira coisa que você vai ter que fazer é falar Leandro estou montando uma Kombi estou montando uma van você vai falar qual veículo que você está montando e o que você precisa e o Leandro vai tentar ajudar vocês aí montando o projeto exato aí para você e o Leandro também no canal dele ele vai montar uns vídeos e vai mostrar alguma coisa mais específica né Leandro não é igual não é igual eu que inventa fazer as coisas depois o pessoal me impede a planta eu não tenho a planta eu tirei da minha cabeça então o Leandro ele vai conseguir lá mostrar mais exatamente para vocês dar um exemplo de alguns profissionais como já fizeram como a gente pode fazer então a ideia é essa galera eu vou deixar o link do canal do Leandro lá e o Leandro vai estar começando a ajudar a gente aí desde o começo quando eu montei o canal Motorhome o sonho a intenção sempre foi essa ajudar as outras pessoas porque quando eu montei o canal Motorhome o sonho eu procurei bastante no youtube sobre montagem artesanal essas coisas eu não encontrei quase nada e aí eu resolvi montar o canal para mostrar algumas coisas para a pessoa e estou tentando ajudar e estou tentando mostrar nesse sentido e acho que quanto mais informação a gente puder agregar melhor então é isso aí galera tamo junto forte abraço vou deixar o link aí do canal do Leandro e vocês clica lá se inscreva procura lá no instagram também depois a gente vai postar tudinho lá para vocês beleza valeu galera tamo junto forte abraço e é isso aí Leandro posta umas dicas legais lá para o pessoal e explica direitinho porque vai ajudar bastante valeu galera não se esqueça de se inscrever lá no canal do Leandro valeu o Leandro tchau 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 Obrigado.